Nesses dias de baixa temperatura, o vinho é uma boa pedida. Em busca do néctar dos deuses, os consumidores têm lotado as adegas da cidade. Este produtor do bairro Caxambu registra um crescimento de 30% nas vendas nesta época do ano. No inverno, a turma pega mais o vinho por causa do frio, então toma mais vinho. Nesta outra adega, no mesmo bairro, o movimento também é grande. O campeão de vendas é o vinho tinto. É um vinho mais encorpado, é um vinho que tem mais a característica de inverno, tanto seco como suave. Em média, 70% dos clientes das adegas de Jundiaí vêm de outras cidades. E muitos deles levam várias garrafas para casa. Vitor e Margarete vieram de Sorocaba e compraram uma caixa com vários tipos de vinhos. Sempre que nós vamos para a região de Minas, que a gente tem aqui a nossa passagem, isso aqui é tradicional para nós passarmos aqui e comprarmos o vinho daqui, que a gente gosta muito, há muitos anos a gente para justamente aqui para comprarmos o vinho. Apreciador de vinhos, Ellison também garantiu o seu estoque para o inverno. Está levando já estoque de vinho para cá? Sempre. Há 10, 12 anos já. Não abre mão? Não. Além do friozinho, os preços dos vinhos das adegas daqui de Jundiaí também incentivam o consumo. As garrafas variam de 15 a 30 reais. É produção própria, são os vinhos feitos aqui no nosso sítio, então nós não temos alguns custos de transporte, então a gente consegue fazer um valor bem legal para o consumidor. Temos vinhos de 16 a 24, 25 reais. Nós temos uma plantação no sítio, né? Nós temos 50 mil pés de uva ainda, né? De várias qualidades, né? O preço por enquanto está bom, está bom sim, o pessoal não está reclamando não.